E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez aí o informe aí que a Sony não passa para nada da E3 2019, correto? Vamos ler o cabeçalho aí. Sony confirma que não passa para nada da E3 2019 e surpreende os fãs de Playstation. Bem galera, eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu que acompanhei a E3 aí, né, de diversas maneiras, desde o seu... Da sua inauguração aí em torno de 94, 95, não lembro exatamente agora a data, mas sempre foi mostrado aí pelas empresas como Capcom Ou as empresas da época aí, né, que era Nintendo, a Sega, mostravam que tinham seus lançamentos aí para o próximo ano. Então todos os consoles aí que foram mostrados aí, geralmente eles foram mostrados nesses eventos, né. Se não mostrado o console, foi mostrado pelo menos aí o que seria a base para ser lançada, né. Então, os anúncios, vamos dizer assim, né. Bem, a Sony não participando desse evento em 2019, isso abre um leque aí de... Abre um leque de dúvidas em relação ao que possa estar acontecendo aí no próximo ano, né. Minha opinião seria... Minha opinião seria que a Sony não tem o que mostrar. A Sony teve uma E3 2016-2017, excelente, né. Sim, excelente, ela repetiu, na verdade, a E3 de 2016, ela requentou e mostrou em 2017. A E3 de 2017 aí não teve tantas novidades. Uma novidade que foi anunciada e foi lançada aí desse tempo para cá foi o Spider-Man e foi o Spider-Man e o Deus da Guerra também. Apenas isso, mas tem diversos jogos aí que foram cancelados. Eu não vou ficar falando nomes de jogos aí porque são detalhes que não precisa você ficar aí mostrando, certo. Mas é preocupante aí. Mas também, galera, me faz pensar o seguinte. Temos... A gente tem um grupo do WhatsApp que a gente fica sempre batendo ali uma ideia, trocando a ideia ali, né. Tem até alguns caras que são fanboys para uma marca, puxa a marca para uma empresa, outros puxam para outra. Eu estou sempre ali no meio do caminho ali, tentando analisar as coisas de igual forma ali e tentando dar o veredito em certas situações ali, né. Mas, esse ano para mim, 2018 aí, sinceramente, para o PS4, para mim, acho que foi um ano fraco, cara. Principalmente em lançamento. Jogos de peso aí que foi lançado ultimamente para o PS4 foi o... Foi esse Deus da Guerra e o Homem-Aranha, que, sinceramente, são jogos que a galera hypou ali no início ali, mas depois, logo, logo, foi esquecido. Não são jogos de peso. Hoje em dia, nós temos jogos de multiplataformas aí fazendo sucesso, como é o caso do GTA, né. GTA multiplataforma é um jogo pesadíssimo em multiplayer. Significa que é um jogo focado no multiplayer. Temos o PUBG, temos o Fortnite, né. Então, são jogos aí que tem um público maior do que, por exemplo, você jogar um Deus da Guerra, por exemplo. Tanto que o número de vendas aí, se você colocar a base do PS4 aí, que chega... Segundo a notícia, chega quase a 90 milhões de consoles vendidos. Você tem aí uma venda inicial do Deus da Guerra de 3 milhões de consoles. Não é uma venda ruim, mas, se comparado à base, os jogos exclusivos não estão nem aí. A galera não tá nem aí, ó, ligam mais pra... Tanto que os jogos mais vendidos aí pela PSN, foi dados aí, foi dado os dados aí dos últimos meses aí, foram o GTA, o FIFA... Não, foi GTA, FIFA e Call of Duty, certo? Não tem nenhum exclusivo da Sony que marca peso ali nas vendas, né. Os jogos da PSN, lembrando que são jogos digitais. Isso tá dizendo dos jogos digitais, certo? Em contrapartida, galera, a Sony não participando do evento 2019, significa que ela não tem o que mostrar. Ela, com certeza, iria fazer um recantation do 2017 e 2018. Ela iria recantar os lançamentos. Significa que ela iria falar do que ela já falou, né. Como tem jogos como The Last of Us, a galera iria cobrar a data de lançamento, com certeza, né. Mas, não tendo data, ela prefiriu pensar assim. Sabemos que os rumores apontam aí pro lançamento de 2019 pra 2020, né. O lançamento do PS5, né. Minha opinião, a Sony não participando do evento 2019, ela com certeza não tem o que mostrar. Isso definitivamente mostra o fim do PS4, né. Eu diria o fim do PS4, um investimento pela Sony, né, no PS4. Mas o PS4 deve durar, basicamente, aí um ano ainda. Depois da E3, um ano, dois anos ainda de mercado ainda, né. Até o console PS5 se estabilizar. A gente sabe que os consoles demoram um pouco pra se estabilizar no mercado. Por exemplo, quando lançou o PS3, na época, né, do PS2, o PS3 demorou, demorou a se estabilizar no mercado. Demorou as pessoas trocarem um console dessa geração pra uma próxima. Então, até ela restabilizar a base e começar a lucrar com o console, demora um torno de um a dois anos depois do lançamento do videogame. Significa que, mesmo o PS5 lançando, depois de um ou dois anos, aí ainda, você vai ter mercado pra geração anterior. Que, no caso, seria o PS4, né. Minha opinião que, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, a Sony, com certeza, deve estar preparando o mercado, preparando os lançamentos. Pra lançar junto com o PS5, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo que ela lança aí o PS5 junto com o The Last of Us Part II, né. Lance com esse jogo, seria um jogo muito bom e um jogo de peso pra poder alavancar as vendas do PS5. Por isso que eu acho que ela tá segurando esses lançamentos. Ah, mas quer dizer que não vai sair uma versão pro PS4? Vai sair uma versão sim, mas a versão definitiva vai sair no PS5. Eles vão falar assim, ó, a versão em 4K, 60, com gráficos no Ultra, é tudo no PS5. A versão mais simples aí é pra antiga geração, no caso é o PS4. A Sony não participar da E3, pra mim, significa que ela não tem o que mostrar no PS4. Ela tá preparando o terreno pro PS5. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí. Lembrando que essa é a minha opinião, vocês não são obrigados a concordar com ela. Mas vocês podem discordar a vontade aí nos campos de comentário, beleza? Só não vale xingar a mãe, velho. Beleza? Então não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto, quero ver os comentários de vocês aí. O motivo, na opinião de vocês, por que a... Ah, e outra coisa, vou comentar também. O motivo que a Sony não vai participar da E3, né? E lembrando que a Microsoft, até os Phil Spencer lá, ele... Ele deu uma afinatadinha falando que vai tá firme e forte lá na E3, mostrando jogos aí, mais features pro Xbox. Claro que esse vídeo não é tratando de Xbox, é mais que comentando sobre a Sony. Que na minha opinião, se a Sony... Tem gente que tá falando assim, ah, a Sony vai falir. Galera, eu acho que não tem nada a ver em Sony falir. Ela só não tá com conteúdo pra mostrar e tá segurando um pouco o conteúdo que tem pra mostrar no lançamento do PS5. Beleza, galera? O campo dos comentários tá liberado aí. Quero ver a opinião de vocês, belezinha? Forte abraço a todos vocês. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou ali e já volto. Tchau.